Boa tarde, tudo bem? Estamos no município de Formosa do Sul Ó, restaurante Cris ali, ó Ótimo restaurante e hotel Vamos falar como você fez aí Formosa do Sul Aqui no... Grande oeste de Santa Catarina Ali tem o portal deles, ó A história deles começaram em 1950 aqui, gente Tem 3 mil pessoas morando aqui 3 mil pessoas, mas fica na região turística do Vale das Águas Antigo nome, Fazenda Saudades Vamos entrar aqui, ó E Vila Formosa O padre italiano, em homenagem às belezas do lugar Que esse nome, que deu esse nome ao município Formosa Só 10% do município é plano, gente O resto de tudo se esmorra aí, ó Olha, nós vamos ter um visual ali agora do município, ó A etnia são os alemães, italianos e os poloneses Que vieram do Rio Grande do Sul Esse negócio do Rio Grande do Sul, como eu falo pra vocês, gente É uma história bem interessante A história começa lá em 1940, tá, gente? É bem interessante essa história aí Vamos lá, olha aí, ó Estamos aqui em cima, ó, cara, viu? A festa de São Cristóvão No mês de julho A festa tem mais de 50 de julho, hein? Dia 21 Dia 21, então, agora Olha, dia 21 agora, gente Tem uma festa aí do município E tem a festa em honra à Nossa Senhora de Salé, tá? No mês de setembro Vamos girar aí, gente Vamos girar Vamos conhecer comigo aí Esse município aqui Tem o festival, ó É um festival regional da canção Formosa do Sul Acontece em outubro A cada dois anos Aqui, gente Entra aqui Departamento de Cultura Aqui no lado direito Rodeio crioulo Interestadual, né, Nath? Interestadual É em janeiro É promovido pelo CTG Traçado do Guapo Guapo Fica na linha Canela Ó Prefeitura aqui, ó Tem um ginásio de esporta ali Academia da Saúde Lá não fica Fica a polícia militar Tá? Pelo jeito, esse ginásio aí tem Tem tudo pra ser novo, tá gente? Estão terminando a calçada ainda Isso é militar Aqui nós vamos fazer um contorno Aqui no lado direito Tem o hotel e o restaurante Cris 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 Muito bom, gente Ótima comida Ótimo hotel Se estiver por aqui, passando por essa região aqui De Xancherê, que vai lá pra São São Lourenço do Oeste Passa por aqui, que é ótimo lugar Vou filmar um pouquinho ali na Posto de gasolina Ali é uma Uma foto da SC157 Aqui, ó Estimando um pouquinho Estimando um pouquinho essa região aqui Avenida passa por dentro do município ainda Não tem uma entrada ali Não tem um banheiro posto não Onde sobre o rio O rio João Vimilho Ali na direita, ó Tá dizendo que a gente vai pra Irati, ó E pra frente vai pra Quilombo E Coronel Freitas Depois a gente vê isso aí Fazer um contorno aqui Vou fazer um contorno Um pouquinho aqui Aqui a gente já Vamos retornar Tem como não fazer propaganda É Aqui pra cima, pessoal Nessa avenida aqui A gente chega até Novo Horizonte E São Lourenço do Oeste Vamos ver aqui, ó Tchau Olha, o rio tá caro, né? R$4,50 Meu Deus do céu Pra quem paga lá no litoral R$3,70 Tá louco Mas essa praça aí Casa do turista Ali disso Então vamos continuar lendo Mais alguma coisa aqui Sobre o município Pra gente ter uma referência Mais, né? Tá, deixa eu ver aqui Tem o parque CTG Traçado, né? Coapo Na localidade de linha Isso, já falei Com calpão para baile Ah, isso aqui é o detalhe Área de campo e surrasqueira Nesse Nesse parque Ó, tem área de lazer Chico Mendes Que fica na linha Beira Rio Num lugar completo Com chalé Viu? Como as pessoas têm lugar Pra se divertir Recanto das Garças Casa do turista Que é essa aqui Aqui eles estão preparando Gente, vai ter festa Agora dia 21 de julho Hoje é dia 19 de julho 2019 Eu tô aqui fazendo Esse registro Mas é por coincidência Por coincidência Que eu tô nessa região Aqui, mas não Vim por causa da festa Uma igreja Tipo madeira De madeira É, olha o tamanho Da torre Tá fechada ali Uma taça bonita Bem arrumadinha Uma temperatura agradável Não tá frio nem calor Um ar puro Um ar puro Dia de semana, né? Hoje é sexta-feira, né? Vocês veem que o município em si Gente, eles têm bastante coisa Pra mostrar Mas é assim Fica tudo fora, né? São pessoas que moram aqui Pra ir lá curtir Olha, ali tem um sino Blam, blam Blam, blam Uma cruz Próximo Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Terminal rodoviário aqui do município. Vamos lá. 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 Obrigado. Vamos lá. Vamos lá.